Nessas imagens é possível ver o momento em que João Batista Lemos, o Tita, de 56 anos, é atingido pelo carro. O motorista acabou atropelando o ex-jogador de futebol depois de fazer uma manobra perigosa e tentar ultrapassar pelo acostamento em alta velocidade. O acidente de trânsito aconteceu nesta quinta-feira no bairro Portinho, em Laguna. O condutor ainda fugiu do local sem prestar socorro. A polícia civil iniciou as investigações e há indícios de um homicídio doloso por conta da alta velocidade e da ultrapassagem proibida. O motorista ainda está desaparecido e a polícia segue buscando informações que levem até ele. Denúncias sobre o caso ou sobre o paradeiro do homem podem ser feitas pelo número 181 ou pelo WhatsApp 99975-5851.